Grife, grife, grife. Luxo, luxo, luxo. Urso, urso, urso. Eu sou Christian Pioff. Ah, vá. É mesmo? Hoje, graças a Deus, sem paulaiala, no desfile de Miss Plus Size. O que é isso? Pessoas gordinhas, tipo eu. Mas, Emílio, apostando em novos talentos, pediu para que eu fizesse essa matéria com ela. Primeiro meme poderoso da internet. Eu sou bonita, não tenho estrinha, meu peito é duro. Eu não tenho uma cirurgia plástica, não tenho nada. Cariuxa, a garota da laje. Ai, olha lá, olha lá, que eu vou valer, que eu vou valer. E aí, querida, você tá boa? É a sua primeira matéria. É a primeira matéria, gente. Tá animada? Tô animada, ó. Você é muito talentosa? Eu tenho vários talentos. Toca na beleza. Eu tenho uma beleza muito exótica. E você, sem dúvida, que a matéria vai ser boa? Olha, será? Christian Pior. E Cariuxa. Vamos gelar, teto. Me vamos gelar, teto. Me vamos gelar, teto. Cariuxa, tem quanta cintura? Tem 60 de cintura, e com sozura. Sempre se o que eu tinha, o que eu tinha. Ai, agora eu tô gorda. Você não pôs peito, né? Não, tudo natural ainda. Alô, alô, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito privilegiada, né? Eu não tenho uma cirurgia plástica, eu não tenho nada. Sou toda natural, eu sou bonita pra caramba. O que eu posso fazer se eu sou assim? Eu nasci assim, eu cresci assim. Eu sou uma cadela. Eu tô no cio. Errou, errou, errou. Você veio do Rio de carro? Não, eu vim de trem. Tem trem do Rio de São Paulo? Tem, tem. Chocada, é quanto tempo? Maravilhoso. Ah, cheguei rápido, eu trem bala. Pão! Pão! Ai! Balayala, ela é travesti, operada no pique. Chá! Vai ter que ralar, hein? Eu vou pegar seu lugar, colega. Meu c... Olha esta explosão de células. O fruto do meu vizinho, parece melhor que o meu. Seu sonho de... O general dela demora mais. Até dar o general é um Júpiter rodando. O que é assim? Você é uma coisa por size. Pra mim é um sonho, né? Padaria. Nossa! Quantos anos? 18. E é virgem? Sim. Aham. É virgem? Claro. O signo do dia 26 é virgem. Eu também estou, meu amor. Qual é o seu signo? Toro. Prazer vaca. Errou! Só que é o meu signo, eu sou Madonna, com ascendente Rihanna e Lu e Elis Regina. Achei que era o ascendente Pabllo Vittar. Pabllo! Vai, bicha, vem. Pabllo, pelo amor de Deus, sou seu fã. Fale comigo. Nossa, já subiu pra cabeça. A Pabllo não falou comigo. Adoro o urso. Ai, você que falou isso. Eu gosto de cicatriz, sabe? Faltou no dedo, uma unha preta. E é casado? Namorado. E ela é plus também? É. Como é que é? Na cama, assim? Mas você come muito? É que eu treino também. Ah, entendi outra coisa. Eu sou gulosa e quero tudo que você pode dar. Eu sou gulosa e quero tudo, tudo até desmaiar. Cadê Cristo nessa hora, gente? É, pode com ovo. Olha essa aqui, gente. Parecendo uma cerejinha do Panetone. Olha que gracinha de pessoa. É natural? Posso ver um pouquinho? Nossa, que gostoso. Gente, é durinho. Olha o meu peito duro. Ih, tá vivo. Tá vivo. Ih, gente. Eu também. Eu faço com a bunda. Isso também mudou? Isso tem vida própria? Ela tem vida própria. Eu tenho olho igual o meu. Viu? É natural. O importante é acreditar. É. Da forma que fala que eu sou gordinha. Mentira também. Gordinha, você tem alimentos armazenados para o inverno no corpo. Você canta também? A gente tenta, né? Não sei se dou na cara dela ou bato em você. Eu não vim atrapalhar sua noite de prazer. E pra ajudar pra garotar, mas que lhe satisfaz. Toma aqui um... Pone batata. Na minha cara ou na dela, aí vai de você. Já que atrapalhou minha noite de prazer. Se quiser dar 50, sem ou até mais. Ela merece faz coisas que tu não faz. E sua profissão, além de modelo? Eu trabalho em faculdade. Olha, o que eu não vi. Eu tô com um problema aqui nesse ouvido aqui. Trabalho em faculdade. Essa é a água do piscinão de Ramos que entrou. Você não tá escutando. Foi na mangueira lá na laje que eu peguei. Aí botaram outras coisas também no ouvido. Aí sabe como é que é, né? Daquele problemíssimo perigoso. Mas era meio alemão. Eu falo alemão. Eu aprendo essa língua. Amor, eu aprendo em várias horas. O que você fez dessa vida que você aprendeu alemão? Fala mais coisa em alemão. Quero ver. Eu tô falando que eu vou dar muito beijo na boca dele. Que talvez, se ele quiser, eu posso levar ele na minha casa. Peraí, não é assim não, beijo. Eu quero saber se ele é digno de você. Qual carro você tem? Eu tenho um Uno. Eu só gosto de carro usar. Ah, mas é melhor que andar a pé. Você tem casa própria? Eu moro com a minha mãe. Ai, não. Já pode ir, tá liberado. Os olhos dele são iguais os meus, olha. Que cor que são seus olhos, Cariuxa? Hoje tá azul, amanhã tá verde. E quando eu tô naquelas horas, fica vermelho. Sou cachorrona do amor. Nossa. Já senti um clima, né? Tá sobrando já, né, mana? Você é hétero? Não. Você gosta mais de feminina, bichinha, ou mais machina? Homem, não, a gente vai. Mulher, não. Mulher, não. É pelo size, come de tudo. É verdade. Você vai na sauna? Não. Vai nos aplicativos? É, né? É bom, né? Eu encontrei meu pai no aplicativo, tá acredito? Pra você saber se você tem um pênis bom, uma chaninha bonitinha, tira uma foto de você mesma e manda para o seu grupo de WhatsApp falando Olha o que mandaram pra mim. Eu fiz isso pra um viado amigo mesmo. Aí eu peguei e pá, 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 pá. Aí eu mandei pro viado. Olha que mulher bonita, bicha. Aí ele, vai depilar essa virilha direito. Ai, que bicha maldita. Tô preparada pra ser paniquete. Gente, olha esse peito. Sai requeijão, queijo, pônei o batata. Gente, não é espanhola. É Europa, né? Pani fat. Pani fat. Hashtag Pani fat. Adoro. Você tem fôlego? Tenho. Você dança? Eu faço o que quiser. Você abre o espacate? Você não para trabalhar. A plus size faz um sex oral mais gostoso com a da fome. Claro. Claro. Por isso que me falam que eu sou melhor do que as paniquetes. Eu fiquei com uma pessoa que já pegou uma paniquete. Aí a paniquete fez o boy. Aí depois, logo dela, eu fiz o boy. Aí ele falou assim, vou ser bem melhor do que ela. Olha o tamanho. Olha, não, não sei. É uma mulher, é um travesti, é um avião. Quem é esse ser humano? Bárbara. É Conan. A Bárbara. Sou de Caraguá. Eu moro lá no litoral já fazem cinco anos. Vai na praia e tudo? Adoro. Dá me te põe. Com licença. Inclusive, quando vocês quiserem ir na praia, vocês estão convidados. E tem cachê ou é roupa? É roupa. É. O aqué que é bom, não é? É verdade. Eu também gosto de aqué. Mas a gente tá começando assim, tem que aceitar as roupinhas, né? Já fiz coisas por feira. Eu já fiz por comida. Eu me prostituía pra comer cheeseburger. Tem namorado? Tenho marido. É grandão também? Não, meu marido é menor que eu. Mas naquela hora, né? Onde você tem de bumbum? Não sei. Tem que me gentil que tu vem com uma fita métrica. O que você come de mãe, rá? Pão com mortadela, queijo. Sanduíche. Calzão, anhas. Batata frita. Tomate, maionese. Quechou, mostarda. Suco de laranja. Refrigerante. Pão de batata e outras coisas. Posso falar, Catiuxa? Cariúxa. Catiuxa é cachorra. Como que é o nome? Cariúxa. Mistura de carioca com gaúcha. Mas qual é o seu nome de verdade? Cariúxa. Olha o meu olho, igual o da Madonna. E o cabelo da... Ai, que inveja. Só que o meu é mais bonito. Bonito. Ai, o meu é natural. O meu tá... Eu também, meu amor. Assim como os meus olhos. É que o cabelo dela tá suave. O seu cabelo tá em ereção. Não gostei. Sabe o que eu adoro? Mulher que é sub-black. Meu é comprado, né? Já sofreu bullying? Quando eu era solteira, o pessoal falava assim, Ai, mas se você não emagrecer, você não vai casar, não vai casar. Eu acho assim, o boy tem que aceitar a gente do jeito que a gente é. Eu, por exemplo, eu sou maravilhosa. Eu sou bonita pra caramba. Eu tenho peito duro. Eu sou bonita, não tenho estrinha. Meu peito é duro. Eu não tenho uma cirurgia plástica. Eu não tenho nada. Tenho um carro zero. Mas que faça bom, aproveito que esse carro usado, o meu é zero. Tenho uma barriga grande, natural. Que é térmida, mas vai tirar. Mas eu vou tomar um laxante quando eu sair daqui. Eu tô plus size, mas sou aquela plus size meia tamanho M. Mas eu costumo dizer que nós temos outros dotes, outras qualidades. Não é mesmo? Certeza. Eu, por exemplo, eu pego mais bofe que muita saladona que fica lá, ó. Só no agachamento, ó. Só malhando, ó, as panturrilhas. Eu pego muito mais. As gordinhas são mais preferidas. A gente faz mais gostoso. A gente dá, a gente faz aquela coisa gostosa. Me fala uma coisa, você ataca mais homem ou geladeira? Só meu namorado, ultimamente. Sexo ou comida? Comida. Esse pessoal que fica passando fome. Tá tudo solteira aí. E elas casadíssimas. Feliz. Úmidas. Tá, meu bem? O negócio é comer. Eu tenho orgasmo quando eu como. Ah, eu também adoro. Comida. Você gosta depois do sexo, assim? Um lanche bem grande, porque cansa muito. O que tem nesse lanche? Bacon. Sandwich. Pão com mortadela, queijo. Batata frita. Calzão, ânions. Lasanha. Batata frita. Tomate, maionese. Quechup, moftada. Estruganof. Suco de laranja. Refrigerante. Pônei, batata e outras coisas. Só gosto de comida engordaite, né, amiga? Como se eu sou assim, uma bicha resistente. Deita em cima de mim. Vai, vai, cada um vai um pouquinho. Deita. Vem o outro. Vem o outro. Emílio, eu acho que aguento o outro. Vem o outro. Ai, matou meu amigo. Chega, chega. Eu vou boer. Sai, sai, sai. Que beleza. Mana, te mataram, mana. Eu nunca fui tão feliz em minha vida. Você já sofreu, assim, preconceito? Já, sempre. As pessoas não têm noção do que elas falam. As palavras machucam. Durante a adolescência, é muito difícil. Que idade, exatamente? Dos 11, aos 17, por aí. Eu ouvi muitas coisas que foi difícil de aceitar. Mas aquelas coisas assim, Nossa, por que você tá engordando tanto? Você era tão linda. Você é linda? Eu já fui bem cheia. Então, na escola, eu tinha duas vezes o preconceito. Por ser negra e por ser gorda. Aí falavam assim, pra mim, já é negra, ainda mais gorda? Era difícil. As pessoas, elas caçoavam, principalmente na escola. Caçoavam. Adoro esse verbo. Eu não sei nem o que é isso. Debochar. Ah, entendi. Eu acho que o mundo plus size luta pra que a mulher plus size consiga esse espaço na sociedade. Eu falo assim, né, que o que mais, né, eu sofri preconceito foi o que me trouxe para a televisão, para a mídia. Arrasou, mana. Por que se não fosse o meu, né, meu corpo, o meu black, eu não estaria aqui hoje. É verdade. Eu peso 115 quilos. E tá feliz. Minha autoestima tá lá em cima. E ela posta foto de biquíni, de lingerie. A gente é livre, amor. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size too. But I can shake it, shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase. And all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on, now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me, don't worry about your size. She says, boys, like a little more booty to hold a night. And no, I won't be no stick figure silicone barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. E aí